Salve, salve, rapaziada! Tamo junto pra mais um vídeo que vai ser um pouco... Não é polêmico, mas vai dar uma cutucada nos caras aí, né? Há um tempo atrás eu fiz um vídeo sobre o Rafael Veiga dizendo Vou mudar a sua opinião sobre o Rafael Veiga. Vou tentar deixar num card aqui pra você assistir depois, caso você não tenha visto. Porque naquela ocasião eu já tinha visto o Veiga como um dos principais jogadores do Palmeiras, se não o principal da temporada e um dos melhores meios do Brasil, ao lado de Arrascaeta e Nacho. Você pode comparar os números, cara. É verdade. Cada um tem sua característica, você pode preferir um ou outro, mas o Veiga é sim um dos melhores. E hoje eu resolvi fazer um vídeo em cima do Dudu, que muitos torcedores ainda criticam, ainda falam que o Dudu tá devendo, que o Dudu não tá jogando nada, que o Dudu esqueceu o futebol dele lá no Albilau, lá onde ele jogava, mas não é verdade. Opinião é opinião, eu tento respeitar de todos, mas tem coisa que vai além da opinião, tem coisa que é fato. Por exemplo, você pode dizer que pra 2022 você quer o Alex, um meio igual o Alex, ou um meio igual ao Valdívia no Palmeiras. Beleza, é a sua opinião, é a sua ideia de jogo, é o que você gosta de ver. Não tem nada errado nisso. Mas você não pode dizer que o Veiga não é um dos principais jogadores do Palmeiras e um dos principais meias do Brasil hoje, porque aí você tá indo contra os fatos, você tá indo contra os números, que nem sempre falam a verdade, mas nesse caso falam sim. Ou, sei lá, você dizer que o Ronaldo não é um dos maiores nove da história do futebol. Você pode dizer que prefere o Cristiano Ronaldo, que faz mais gol, que não se machuca tanto, que vive no auge. Beleza, isso é uma opinião, mas você não pode dizer que o Ronaldo não é um dos melhores nove. A mesma coisa acontece com o Dudu. E pra gente entender qual é essa nova fase do Dudu, a gente precisa esquecer aquele jogador que a gente via em outras temporadas, né? Que era o cara que decidia tudo, que era o único cara capaz de fazer uma jogada diferente, que era o cara que a gente esperava algo fora da caixinha, porque só ele era capaz de fazer isso. Hoje o Palmeiras não tem Dudu dependência, tanto que ganhou tudo que ganhou na temporada passada sem o Dudu. E hoje o Dudu talvez tenha menos protagonismo até que outros jogadores como o próprio Veiga, que a gente já citou aqui no vídeo. É verdade ou não é? Isso não quer dizer que ele não está jogando bem. O Dudu hoje, ele é parte de um sistema, ele é parte de um todo, ele é parte de um time. E quando o Abel diz que o atacante dele é o primeiro defensor e o goleiro é o primeiro atacante, a gente vê isso dentro de campo, o Rony é opção hoje no ataque porque ele entrega justamente o que o Abel quer, que é a intensidade, que é a marcação, que é correr atrás do adversário. Isso o Rony faz e faz muito bem. E quantos gols nessa temporada, ou quantas boas jogadas, a gente já não viu sair lá do pé do Everton. O primeiro gol anulado contra o Santos foi assim, foi um passe do Everton para o Dudu e do Dudu para o Rony. Então, o Dudu hoje ele é parte de uma engrenagem, ele não é mais a estrela do time. A estrela hoje é o time, é isso. Você tem muito mais na figura do treinador uma centralização de importância do que de qualquer jogador ali dentro. Então, esse é o primeiro ponto, né, para a gente entender qual é o real impacto do Dudu nessa volta. Agora, também uma reclamação que fazem muito é que ele não decide jogo grande. Peraí, o Dudu fez gol contra o São Paulo na Libertadores, o Dudu fez gol contra o Atlético Mineiro na Libertadores, e os dois jogos mais importantes da temporada foi ele que ajudou a decidir. Então, como que ele não aparece em jogo assim? Tudo bem, ele pode não estar com números espetaculares em questão de gols marcados ou assistências, mas é perigoso analisar o desempenho de um jogador só com base nessas duas estatísticas, né? Porque existem tantos outros pontos que o Dudu contribui para o jogo do Palmeiras, e eu vou falar alguns aqui. Por exemplo, o Dudu é um dos poucos jogadores que a gente tem que ataca o espaço vazio. Então, quando ele pega aquela bola na esquerda, ele sempre tenta cortar, sempre não, mas na maioria das jogadas ele tenta cortar para dentro. E quando ele faz esse movimento de ir para dentro, de explorar um corredor que existe, ele confunde a marcação, ele tira quase sempre dois marcadores só para marcar ele, e abre espaço para quem? Para o Piqueires atacar o corredor. É por isso que a gente viu o Palmeiras atacar tanto pela esquerda e menos pela direita. É que agora o Rony, ele está mais centralizado, mas quando o Rony jogava na ponta, o Rony não cortava para dentro, o Rony buscava mais a linha de fundo. Então, o Marcos Rocha muitas vezes subia e tinha o ataque ali, o terço final do campo estava ocupado por um jogador que era o Rony. Então, por isso o Marcos Rocha muitas vezes subia até o meio campo ou fazia alguns cruzamentos sem profundidade, porque já tinha o Rony ocupando aquele espaço. Já o Dudu faz uma movimentação de cortar para dentro e abre espaço para o Piqueires. Então, eles têm tabelado muito. Vamos pegar o jogo contra o Santos de exemplo? Porque é um jogo que está fresco na memória. Quantos ataques perigosos o Palmeiras não deu naquele setor e quantas tabelas não saíram entre Dudu e Piqueires? É pela característica dele de cortar para dentro. Uma outra coisa que o Dudu faz muito é sofrer falta. Então, se a jogada que ele está tentando trazer para dentro não gera nenhum passe, não gera um gol, não gera nada de muito espetacular, ele pode sofrer uma falta e hoje muitos dos gols do Palmeiras saem de bola parada, seja a bola cruzada na área, seja a cobrança direta do Scarpa, seja a cobrança direta do Zé Rafael ou do Patrick de Paula ou consegue escanteio. E essa jogada do escanteio, o Palmeiras treina muito uma cobrança no primeiro palco e um desvio para fechar no segundo. Então, sempre que o Dudu pega na bola, alguma coisa interessante pode sair. E para pegar de novo o jogo contra o Santos, o primeiro gol anulado sai de uma jogada dele, que ele carrega, ganha pelo alto, carrega e toca para o Rony. O segundo gol, que foi de fato o nosso primeiro, é um passe de calcanhar que ele dá para o Rafael Veiga, quebrando a marcação do Santos e deixando o Veiga na boa para tocar para o Rony. Então, assim, com algumas jogadas que ele tira ali, alguns coelhos que ele tira da cartola, ele consegue quebrar a marcação adversária. E eu acho que num jogo tão disputado, com um campo tão reduzido quanto é o nosso futebol de hoje em dia, você tem um jogador capaz de quebrar linhas, e quando não consegue quebrar linhas, sofrer faltas perigosas, é meio caminho andado. O Palmeiras, a gente reclamava muito que não tinha jogador que gostava da bola, que chamava o jogo, que provocava adversário, que irritava adversário. O Dudu é perfeitamente esse jogador. Então, cara, o Dudu, ele não vai ter mais aquele protagonismo que ele tinha, mas isso não quer dizer que ele não é mais importante. Tenta assistir o jogo sem prestar atenção nos números finais, de quem chutou mais, de quem deu assistência ou não. Procura analisar as movimentações e o que o jogador faz que contribui para que o ataque do time funcione. O Palmeiras hoje tem um volume ofensivo que é muito bom, ao contrário do que muitos dizem, que o Abel é retranqueiro e isso e aquilo. O Palmeiras tem um volume de ataque bom. O problema é que falta ainda para mim um camisa 9 de fato para aproveitar tudo que a gente faz. E um camisa 9 bom, um matador. Vamos pôr o Cavani aí. Imagina o Cavani nesse ataque do Palmeiras. Quantos gols não sairiam? E um jogador inteligente também, como é o Cavani, que também pode abrir espaço para outros jogadores chegarem a finalizar, criar jogadas e tudo mais. Então, busca esse entendimento de olhar a movimentação, de olhar como o cara contribui para o jogo e tudo o que ele faz. Não só chute para o gol, não só gol ou só assistência. Existem outros fatores que te agregam ir bem numa partida. E, inclusive, tem uma armadilha. Muitas vezes o time joga mal, mas vence. Aí você fala, pô, legal, ganhamos. E muitas vezes joga bem e perde. E aí você acha que está tudo errado. Então, algumas análises, elas têm que ir um pouco além do comum, um pouco além da emoção. A gente tem que olhar de fato para o que o jogador é capaz. Cara, vai na minha. Se você começar a prestar atenção nisso, você com certeza vai mudar a sua opinião de achar que o Dudu está jogando mal ou que ele está devendo futebol nessa temporada. Porque não está. Vai por mim. É isso, rapaziada. Eu quero saber a sua opinião. Deixa os comentários aqui. Deixa o like. Compartilha com os brothers. É nóis. Tamo junto. Um abraço e... Tchau. Tchau.